No último dia 11 de maio, durante a sua reunião semanal, o Rotary Club Cinturão Verde de Cianorte repassou cerca de R$ 28 mil a entidades carentes de Cianorte e região. Isso tudo fruto da mega promoção, jantar com show de prêmios, desenvolvida pela entidade no mês passado. Na ocasião, foram sorteados um veículo zero quilômetro, uma moto bis e mais três prêmios em dinheiro. Ao todo, 12 entidades foram beneficiadas com o dinheiro. Nós chegamos à conclusão, juntamente com a irmã Terezinha e com o seu Nelson Casotti, no sentido de fazer uma revitalização da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que existe lá há muitos anos. E para isso nós precisamos de recursos financeiros. Foi aí que nós procuramos a parceria com o Rotary, para que pudesse viabilizar, através da venda das cartelas do show de prêmios e que alcançássemos essa quantia para finalizar a obra. Na ocasião, o Rotary Club Cinturão Verde empossou mais dois novos sócios, Claudinho Chaveiro e Melissa, uma empresária do ramo de colchões. Com isso, o clube passa a ter agora 34 associados. Entre estes, nove são mulheres. Noite especial, reunião especial, presidida pelo atual presidente, Fábio Magrão. Essas entidades agora levam para seus cofres, levam para suas dependências, essa contribuição que vai ser de grande valia para a continuidade dos seus projetos. E nosso clube também faz a contribuição com a Fundação Rotária, que continua desenvolvendo projetos, assim como a campanha contra, de combate à poliomielite, para a erradicação da polio no mundo todo. Projetos de saneamento, projetos de educação, que são desenvolvidos em todo o mundo, através dos Rotary Clubes, através da Fundação Rotária. Então, essa contribuição foi muito grandiosa a todas essas entidades, e nosso clube fica feliz de ter feito um belo trabalho junto com essas entidades. A noite de gala terminou com um jantar de gala. Parabéns a todos os rotarianos por mais esta empreitada, fazendo bem sem interessar a quem.